Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Como não associar estes hermosos, delicados, dulces versos del gran Vinícius de Moraes a sua pessoa de maneira indisoluble e inmediata, sem dúdas, Vinícius foi um dos grandes protagonistas dessa impressionante renovação musical, poética e artística em geral que no Brasil teve o nome de Bossa Nova a fines dos anos 50 e sobre todo através da década dos 60. Foi o gran bohemio e carioca, o parceiro, é a dizer, o socio que com suas maravilhosas letras produjo canções junto ao colosal Antonio Carlos Jovim, mas também junto a compositores não menos talentosos como Carlos Lira, como Baden Powell, como Edu Lobo, como Francis Haim, como Charles Macaulay, como seu incondicional Toquinho, entre outros. Mas Vinícius foi também um sagaz crítico de cinema que contribuiu a afiançar a renovação do cinema brasileiro, sob o nome de Cinema Novo. Foi cineasta ele mesmo e diplomático de carreira, autor de canções para telenovelas, dramaturgo e consultor sentimental, incluso, bajo o seudônimo de Elenice, em um semanário chamado Flan, que também transformou as reglas e as formas e procedimentos dos semanários, das revistas semanais populares do Brasil. Foi também amigo de Orson Welles e de Paulo Neruda, de Manuel Bandeira e de João Cabral, de Jimelo Neto. E quero detenerme justamente nestas últimas amistades, porque não casualmente se trata de grandes poetas, porque se algo foi por sobre todas as demais coisas, que também foi o gran Vinícius, foi um notable poeta, um poeta de enorme sensibilidade para a musicalidade da língua portuguesa, um poeta que se manifestou sempre em formas com metros fijos, como o soneto e a balada, coisa que o predispuso magníficamente bem, para convertirse logo em esse gran letrista de canções, que iria deixando de lado ao poeta propiamente dicho, que deixou de publicar livros de poemas, que começou a publicar muito jovem, aos 20 anos, aos 1933, e deixou de publicá-los aos comienzos dos 60, mais além das recopilaciones que depois se fizeram post-mortem. Foi um poeta de língua límpida e clara, que de alguma maneira se distanció de os procedimentos mais vanguardistas, mais osados da geração modernista imediatamente anterior à sua. Me refiro ao modernismo brasileiro, que não tem que ver com o modernismo hispano-americano. Foi um poeta muito sensual, como foi na vida como pessoa, mas de nenhuma maneira deixou de estar atento à realidade social, política, humana que o rodeava. E precisamente atendendo a este aspecto de sua produção como poeta e como letrista, letrista de letras que foram e são também poemas. Hoje, há poucos dias de conmemorarse 75 anos de esse holocausto, que significou o lançamento da primeira das duas bombas atômicas sobre Japão por parte dos Estados Unidos, a bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima. E poucas semanas depois de conmemorarse desde os 40 anos do conhecimento do gran Vinícius, quero recordá-lo com um poema que é também a letra de uma canção extraordinária, desgarradora e austera. Me refiro a Hossa de Hiroshima, canção que tem, entre muitas versões memoráveis, a incomparable de esse artista extraordinário, que é Naima Togroso. E quero compartilhar com vocês na sua versão original, como sempre, quando me é possível. E depois, em uma versão em espanhol que me pertenece e na que me permitiu alterar ligeramente alguns aspectos da letra original para ajustar-me a a métrica original, para ser fiel a ela, porque entendo que neste poema, que é também a letra de uma canção, a regularidade métrica contribuye notablemente ao efecto desgarrador e ao efecto conmovedor que tem este magnífico e doloroso texto do gran Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensam nas meninas cegas, inexatas, pensam nas mulheres rotas, alteradas, pensam nas feridas, como roças cálidas, mas, oh, não se esqueçam da roça da roça, da roça de Hiroshima, a roça hereditária, a roça radioativa, estúpida e inválida, a roça com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem roça, sem nada. Pensem nas meninas mudas, telepáticas, pensam nas meninas cegas, inexactas, pensam nas mulheres rotas, alteradas, pensam nas heridas como rosas cálidas, mas, não se esqueçam da roça rosa, a roça de Hiroshima, a roça hereditária, a roça radioativa, estúpida e inválida, a roça com cirrosis, a anti-rosa atômica, sem color, sem perfume, sem roça, sem nada. Buen apetito.